Olá meus amores, sejam todos bem-vindos ao canal Olho de Deus Celebridades. Por aqui mais uma vez trazendo as últimas bombas do BBB23. Mas antes pedimos apenas que se inscreva no nosso canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. E vamos com as últimas do BBB23 o reality do Plim Plim. Meus amores, após o fim da festa do BBB de ontem, os confinados foram dormir. E Big Brother Brasil 23 da TV Globo continua a render muita repercussão na primeira semana de exibição, e após a festa mais recente do programa, que contou com shows do monobloco, é o Tchan e Saulo Fernandes, uma nova polêmica dominou as redes sociais. Após o fim da festa do BBB, ontem os confinados foram dormir. Mas algo aconteceu e deixou os internautas revoltados. Bruna foi dormir com seu namorado, Gabriel ao invés de ser com sua companheira de líder, Larissa. A sister acabou deitando no chão para Bruna e Gabriel ficarem à vontade na cama. Foi o suficiente para irritar os internautas da rede social, que ficaram incomodados com o fato do líder ter que parar de dormir na própria cama porque outro líder teve um caso, e disseram que o comportamento de Bruna foi sacanagem e ela priorizou Gabriel em vez de Larissa, que dizem ser sua prioridade na casa. E os fãs do reality não perdoaram e detonaram Bruna. Veja os comentários. Coitada da Larissa, porque ela também é a líder, tem que dormir no chão, Gabriel e Bruna são muito nojentos. Ontem, Larissa parou de dormir no quarto do líder, e logo à tarde, enquanto ela tirava uma soneca, os dois ficaram se agarrando e conversando alto. Hoje, Larissa subiu e o paulista estava deitado em sua cama. Ela tá dormindo no chão do quarto. Essa Bruna é ridícula, Larissa que também é líder dormir no chão porque Bruna e Gabriel se esbanjam na cama. Que horror! Disse outra. E hoje à tarde os broters acabaram levando puxões de orelha da produção. Após a briga feia entre Nicásio e Gabriel, a produção resolveu chamar a atenção deles. Tudo porque eles estavam muito exaltados consequentemente em decorrência de muita bebida, o que acabou calorando os ânimos. Tadeus chamou e deu uma broca daquelas. O apresentador disse que os confinados não exagerassem na bebida, para que não fizessem coisas desnecessária. Vale lembrar aqui pra vocês, que os confinados do BBB-23 já foram chamados a atenção por vários motivos. recentemente foi Boninho quem chamou a atenção e pediu para que não fumassem tanto. E eles ficaram totalmente sem graça. Pessoal, vocês acham que a direção está correta? Comentem abaixo, sua opinião é muito importante pra nós. E esse foi o vídeo de hoje, até a próxima! Tchau! Tchau!